As obras do piscinão do Vitápolis seguem a todo vapor. Segundo a Secretaria de Planejamento, 36% das intervenções já foram concluídas. A construção do reservatório vai diminuir a ocorrência de enchentes e alagamentos na cidade. O piscinão integra o programa de drenagem do rio Barueri-Mirim, fruto de uma parceria entre a Prefeitura e o Governo Federal. O investimento nas obras é de cerca de 112 milhões de reais. O piscinão deve ser entregue no início do próximo ano.